A terceira noite do meu mar, e agora eu me lembro da paz Eu me amo aqui, eu me amo, eu te amo, eu te amo E eu te amo, eu te amo, eu te amo E você fala, eu te amo Quando você fala, eu te amo, eu te amo Eu agora eu sempre estarei contigo Vai, 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 vai Vem, 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 tira, vai, vem comigo Mesmo estando fácil, lá, sigo o que é esse E eu, vem, que está bem A gente beija, canta Bahia Vamos lá, Jaca Vem, que está bem A terceira noite do meu mar, e agora eu me lembro da paz E eu te amo, eu te amo A terceira noite do meu mar, e agora eu me lembro da paz Vem, que está bem A terceira noite do meu mar, e agora eu me lembro da paz E eu te amo A terceira noite do meu mar, e agora eu me lembro da paz